Olá, a TV Estadão recebe o astrólogo Ivan Freitas, especialista em astrologia política, para falar sobre a influência dos astros nesta emocionante reta final de primeiro turno nas eleições na capital. Ivan, obrigada por sua presença. Obrigado, Beth, obrigado ao pessoal da TV Estadão. Ivan, é possível os astros darem um sinal do que vai ocorrer num cenário tão volátil como a política? Na verdade é assim, a astrologia, isso não é uma novidade para a astrologia. Há mais de 6 mil anos que o estudo astrológico existe e já foi utilizado por reis, príncipes, faraós, etc. Então, quer dizer, não é nenhuma grande novidade a gente estabelecer um parâmetro astrológico dentro de uma competição política, saber quem é o adversário, quem tem mais potencial, quem tem o menor potencial, o que o dia do evento vai trazer para cada candidato. Então, quer dizer, em astrologia política isso não é uma novidade, isso já se usa há milênios, né? Quer dizer, então, você identifica no primeiro momento qual o potencial, quem são os candidatos, né? Identifica o potencial de cada um e traz à tona para um target, para um objetivo que é justamente o dia da eleição. No nosso caso, agora o próximo dia 7, que é o primeiro turno, né? E o que o CEL deste primeiro turno está mostrando? Em primeiro lugar, é bom frisar que esse estudo todo está baseado lá no começo de agosto, né? O estudo astrológico começou a ser realizado quando eu tive acesso aos dados natais dos principais candidatos. Então, estabeleceu-se um parâmetro seguro, né? Ou seja, para bem antes de qualquer contaminação, qualquer contaminação por propaganda eleitoral, tal. Então, esse estudo teve um início anterior ao que a gente vê às vésperas da eleição, tá? Então, isso dá uma maior credibilidade justamente ao trabalho realizado. Então, a gente percebe agora um CEL na questão do favorecimento a não conflito. Esse deveria ser o grande tema desse primeiro turno, né? Então, alguns candidatos conseguiram captar essa mensagem, outros não. Quem investiu nessa coisa do eu vou te proteger, eu vou te cuidar, eu vou arrumar as coisas para você... Então, obviamente, foi de encontro ao CEL astrológico do momento da eleição. Então, esse chamado fenômeno russomano, que ainda está aí na liderança das pesquisas, caiu um pouco, mas ainda vem liderando, isso já estava escrito no CEL, podemos dizer assim? Eu acho que sim. Eu acho que o candidato russomano, ele captou, né? Ele entrou em sintonia, vamos dizer assim, com a energia do momento, né? Com essa energia pré-eleição, pré-eleitoral. Então, como ele captou essa energia, ele investiu justamente nesse tipo de situação, o que fez com que ele despontasse na frente dos outros candidatos. Agora, é bom deixar bem claro que para a astrologia política, pouco importa quem é o candidato, pouco importa qual é o partido, quer dizer, o que está em... O objeto do estudo é o potencial de cada um deles, né? E dentro do estudo da astrologia política, você já fez alguns prognósticos que realmente se confirmaram? Ah, vários, né? Quais, você poderia citar? Bom, o caso da eleição do Fernando Henrique, a eleição da Marta Suplicy para a prefeitura, mais recentemente, no auge do Mensalão, a blindagem do mapa do ex-presidente Lula, a queda do Zé Dirceu, a queda do Delube, quer dizer, foram todas as previsões, né, que foram feitas com muita antecedência. A própria eleição da Dilma, eu fui o único astrólogo brasileiro que previu com um ano de antecedência, né? Então, naquele 2010, a gente teve, em abril, uma situação que parecia quase que definida pró o outro candidato, mas a previsão já tinha sido feita praticamente quatro, cinco meses antes, né? E voltando a falar nas eleições em São Paulo, hein? Justamente, então. O que eu gostaria de deixar bem claro é que um sincronismo existe entre os três dos candidatos, né? O Xalita, Haddad e o Russo Humano, eles possuem o mesmo ascendente, que é o signo de escorpião, tá? É o signo de escorpião, então, quer dizer, isso é um sincronismo que existe, quer dizer, o ascendente, ele vai dar justamente o potencial, né, que o candidato tem, que uma pessoa tem, de desenvolver, principalmente se passou depois dos 30 anos de idade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri